Olá, no vídeo de hoje eu vou ensinar a pintar goiabas. Também tem uma outra coisa que eu queria dizer. Se vocês escutarem um chiado, um apito durante o vídeo, não tem como eu tirar porque são barulhos da lavanderia que tem na frente da minha casa. Então aqui não tem um horário bom para gravar. Essa lavanderia funciona 24 horas, é uma fábrica grande de roupas, então não tem como eu tirar e eu peço desculpa a vocês. Assistam o vídeo até o final, deixem seu like, um comentário e compartilhem o vídeo. Vamos ao vídeo. As cores que eu vou usar no fundo, na parte de baixo, são verde bandeira e verde pinheiro e sépia. Este é o verde bandeira. Verde pinheiro e depois eu vou passar o sépia. Agora com a sujeira do pincel. Agora vamos fazer os meus olhos. Minhas olhos de azul cobalto, com o pincel pictori número 12, um pouco de tinta, vamos dar as batidinhas aqui. Agora com o azul caribe do outro lado do pincel, com a tinta para fora, né? e dando batidinhas. Lava o pincel e vem com o branco. Um pouco de tinta para fora do pincel. No formato de X. Agora com o pincel número 4, faz as florzinhas. Apoia e puxa, apoia e puxa, apoia e puxa, apoia e puxa. E aí? E aí? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto As folhas são as mesmas cores que eu uso nas outras, verde pistache, verde pinheiro, verde oliva, sépia e branco. Agora começando com o verde pinheiro com o sépia, juntos as duas cores no pincel. E vamos fazer este lado aqui da folha porque ela está atrás da outra. Um pouco mais de verde pinheiro. E essa folha da boiaba, ela não é pontuda, viu gente? Ela é arredondada. Agora do lado de cá, verde oliva com pistache. Vamos lá. 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 Agora um pouco de sépia. Vamos colocar nessas laterais aqui. Vamos lá. 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 E vamos dando uns puxõezinhos pra dentro. Agora com o branco, vamos dar batidinhas aqui no meio da folha. Pode fazer linha reta também, mas eu prefiro dar batidinhas. Eu achei que ficou melhor assim. Apoia o pincel e puxa pra ponta. Vocês estão vendo que aqui eu fiz um risquinho? Um risquinho de sépia? Então, o branco eu vou colocar aqui. Quer ver? Apoia o pincel e puxa. Apoia e puxa, apoia e puxa. Agora com metade do pincel sujo de tinta, vamos fazer o outro lado. Apoia o pincel ali. E você vai fazer risquinhos pro lado de dentro da folha. Um pouquinho a tinta. Apoia aqui e dê risquinhos pra dentro da folha. Vamos fazer a outra folha. Desculpa a minha voz. Eu ando meio rouca esses dias. Bastante tempo já. As mesmas cores, né? Sépia com verde pinheiro. Vamos passar aqui deste lado. Apoia aqui e dê risco pra dentro da folha. Apoia aqui e dê risco pra dentro da folha. Apoia aqui e dê risco pra dentro da folha. Apoia aqui e dê risco pra dentro da folha. Apoia aqui e dê risco pra dentro da folha. Apoia aqui e dê risco pra dentro da folha. Apoia aqui e dê risco pra dentro da folha. Apoia aqui e dê risco pra dentro da folha. Apoia aqui e dê risco pra dentro da folha. Apoia aqui e dê risco pra dentro da folha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ali eu coloquei um pouquinho mais de verde pinheiro. Agora vamos com o branco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora com o pincel número 4 vamos fazer os risquinhos. Aqui embaixo você só vai fazer de conta, tá? Porque está tampado, não tem como ver, tá? Tá atrás da goiaba. Apoia e puxa, apoia e puxa, apoia e puxa pra dentro. Com um pouco de sépia. Com um pouco de sépia. Vou pintar o galho. Vou pintar o galho. Fiz uma sombra com amare stern, fiz mais um pouco deinte e puxa. barI, fiz uma sombra com amarelo ouro e com verde earde, eu vou ensinar, porque e a diferença mas até a yine. Fiz uma sombra com amarelo ouro e com verde e folha. Estas mesmas cores eu vou ensinar a fazer nesta outra aqui. Aqui eu voltei mostrando no vídeo que você vai dar batidinhas com sépia no buraquinho da goiaba. E vai dar puxõezinhos aqui de sépia. E um pouquinho de branco. Aqui no meio. Tira o excesso do branco. E dê umas batidinhas com branco e sépia. Pode usar um pouquinho de preto também se você quiser. Você vem com o amarelo-limão. Um pouquinho de verde. E agora com o branco. E agora com o branco. Agora vamos fazer uns pontinhos de sépia no meio dela. Enquanto esperamos secar um pouco mais a tinta. Pegamos a tinta. Vamos num pano. Tiramos o excesso. E vamos dar umas batidinhas. Só colocamos a tinta ali. E agora vamos bater. Pinar um pouco mais a tinta. Pinar um pouco mais de tinta. Quase nada pra dizer a verdade. Vamos tirar o excesso. E vamos dar batidinhas. E agora fazemos a mesma coisa com o branco. Um pouco de tinta. Vamos dar batidinhas. Agora com o amarelo-limão. Muita tinta. Vamos colocar um pouquinho de branco. no meio do... do miolinho aqui. Vamos pintar a outra. Preenchendo ela toda de amarelo-limão. Toda não. Essa parte daqui até aqui. Fazendo a sombra aqui com o amarelo-limão. Ei! Amarelo-ouro. Amarelo-limão foi o que eu passei aqui agora. Um pouquinho de verde-folho. Um pouquinho de verde-folho. Vamos dando umas batidinhas. Um pouquinho de verde-folho. Um pouquinho só de branco, que nós vamos sumir com ele, dando batidas. Pincel número 12 da Pictori, da Tigre, um pouquinho de tinta no pincel, tiro o excesso e vamos dar batidinhas. O branco não pode ficar aparecendo muito não, tá gente? Tem que bater mesmo. Com o pincel número 4, vamos fazer a parte de cima. Aqui tem um galho. Só mesmo preencher. Você apoia o pincel ali, suja o pincel todo, né? Apoia o pincel ali e puxa ele pra cima, apoia aqui e puxa pra cima. Não aparece uma pera. Ela muda as cores. Um pouquinho de branco. Um pouquinho de branco. E aqui falta um pouquinho de tinta. Vamos pra parte que interessa. Primeiro de tudo, vamos passar amarelo-limão aqui, ó. É só nesse meio, nesse risquinho, hein? Aqui, ó. É um pedacinho de nada da casca que está aparecendo. Do lado de cá também. Do lado de cá também. Um pouquinho de amarelo-ouro nessa parte aqui que é maior. Aqui, ó. É, faltou aqui, é sépia, ó, aqui é sépia esse pedacinho. Um pouquinho de branco. Agora vamos fazer a parte do meio, vou guardar minhas cintas e volto. É, vamos às cores. As cores são vermelho, escarlate, coral, rosa, bebê e marfim. Vamos passar aqui o vermelho e escarlate. Agora com o coral. E assim nós vamos preenchendo. E assim nós vamos preenchendo. E assim nós vamos preenchendo. Vamos lá. Vamos lá. E você vai fazendo nas laterais aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui ficou mais escuro, aqui mais claro, aqui mais escuro. Esse efeito tem na goiaba, quando ela tá madurando um pouquinho a mais. Ela vai ficando assim, um lado, um pedaço mais escuro, um pedaço mais claro. E é assim que eu quero dar esse efeito aqui. Vou pegar um pouquinho do rosa bebê e vou passar no meio. Um pouquinho do outro lado. Agora eu vou pegar um pouquinho do marfim e vou seguir. Porque ela tem uma coisa como se fosse um coração aqui, ó. Só um pouquinho de tinta. Cadê você, pincel? Cadê? Nem peguei tinta. somente um pouquinho de tinta. E vai dando batidinhas. Você bota com a tinta virada pra lá, pra fora. Apoia ali e vem dando batidinhas e seguindo como se fosse o desenho de um coração. Não precisa ser muito certinho. E agora fazendo as sementes. Muita tinta. Um pouco da tinta, você apoia o pincel e dá uma pequena curvinha. Pouquinha tinta, ó. Muito nada de tinta. Muito nada é bom, hein? Quase nada. E aqui no meio você faz assim, ó. Como se fosse a divisão da goiaba. Quando você parte uma goiaba de comprido. Tinta. 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 Akira. Tinta. Agora essa tinta. Rosa bebê, ela tem um cheirinho tão bom. Agora com um pouquinho de arfim. vamos aqui nas laterais depois a gente vai dar uma circulada nela com com sépia deu um pouquinho de trabalho pra achar essa cor goiaba tentei vermelho com rosa púrpura com rosa nada dava certo mas é assim mesmo aí minha filha veio e falou mãe, por que você não usa essa aqui? que é a coral aí eu fiz, deu certo peraí, um pouquinho de marfim vocês estão vendo? eu estou pegando quase nada de tinta ó, quase nada por que ela só tem uma linhazinha assim meio que esbranquiçada rosada é, muita tinta não dá onde está aqui embaixo ali que a coisa sumiu a goiaba não dá onde está não dá onde está não dá onde está então uma coisa ali de sépia um pouquinho de sépia aqui em cima é onde fica o cabinho agora vamos dar um contorno nela de sépia aqui então aqui aqui mas vocês estão ligando no aqui vamos lá então vamos lá E aí Fazer os miolinhos dos miozotes com amarelo ouro Faça risquinhos de sépia Não enveitei muito o desenho porque o negócio era ensinar a goiaba Até mais, fui!